E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só, tô no meio de um cemitério de carros, ou melhor, ferro velho. Seguinte galera, a primeira vez que eu tô gravando aqui, então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando mais pra vocês como é, mais ou menos, como funciona essa questão de ferro velho nos Estados Unidos e nos próximos dias eu tento fazer um pouco mais profundo. Provavelmente eu trago o meu amigo Rodrigo Veronese, o que vocês acham pra gente poder mostrar algo juntos aqui pra vocês. Então nesse vídeo vai ser isso aí, pra poder mostrar como é e como funciona o ferro velho. Bora lá? E primeiro eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó, já logo na entrada tem um mapa da localização de como são as coisas aqui, por exemplo, onde estão os carros importados, aqui, os carros importados, Chrysler, GM, Ford, Vans e Trucks e Vans e Trucks. Então aqui você consegue saber onde você está, aqui nesse caso aqui nós estamos aqui agora. E já logo aqui na entrada nós temos o que? Ali, ó, esse aqui é um Corolla, que foi pro Belo Aleu, olha só. E como funciona? Vamos supor que você tem o seu Corolla e você precisa dessa porta traseira aqui do lado direito, porque, sei lá, amassou ou uma coisa do tipo. Você vem aqui, paga dois dólares na entrada ali e fala qual carro que você quer, o que você precisa, que eles vão te dizer se tem o carro no pátio ou não. E assim que tem o carro que você quer, você vem, por exemplo, esse Corolla aqui, se você quiser levar a porta inteira, você pode vir com as suas ferramentas ou o seu mecânico e remover e pagar somente por essa porta com os itens. No caso desse aqui, ó, ele tá com o banco perfeito. Uma porta dessa, se fosse no mercado normal, você iria pagar em torno de completa, com vidro e tudo aí, mais de 800 dólares, tranquilinho. E aqui no Ferro Velho, por exemplo, você pode pagar, sei lá, 250, 200. Então vai de você procurar o item que você quer, certo, né? Aqui no caso, ele também tá com pisca, aqui ó, o farol traseiro, inteirinho, intacto. Se você precisa, um desse aqui no Amazon ou no Ebay, você vai pagar o kitzinho completo assim, com luz e tudo, em torno de 140 dólares. E aqui você vai pagar em torno de, sei lá, 50, 40 talvez. Então você pega e tira a sua peça e se dirige ali àquele lado, ó. E ali você mostra qual item que você quer e eles vão te dar o preço pelo produto. Vamos ver os outros carros que tem aqui. E turma, lá do outro lado tem a parte onde eles pegam os carros que já não tem mais o que tirar e eles amassam o carro. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou mostrar isso pra vocês. Olha só os outros carros que tem aqui, gente. Tem até a Acura. Pra quem não sabe, a Acura é um carro da Honda, mais linha premium, assim, da Honda. Então tem aqui, ó, um Acura, por exemplo. O cara tirou alguma coisa aqui da porta, provavelmente o motorzinho do vidro. E aí, ó, os caras vão depenando o carro aos poucos. Até a ponto de não ter mais o que tirar e os caras simplesmente esmagar. E tem pessoas que deixam o carro aqui, deixam por quilo. Por exemplo, se você tem o seu carro e você não tem onde botar ele, não tem mais o que fazer, tem que jogar fora. Você pode ver aqui vender o carro por quilo, por pneu, por escapamento que tenha nele, que é o de fábrica. Ou aquele genérico, vamos dizer assim, não o mais de fábrica. Então funciona mais ou menos assim pra quem quer vender o carro aqui. E é claro que não vale a pena, né? A não ser que você precise tirar o carro de casa mesmo. Olha só. Corolinha aqui, mais um. Esse aqui, pelo jeito, bateu. Misturou o airbag. Tirou até a tampa ali já do negócio. Então tá aqui, ó. Um Corolla. E eu vou mostrando outros carros que eu achar mais exóticos aqui, se achar alguma coisa diferente. Olha só. Quem nunca sonhou em ter um Mitsubishi Eclipse? Galera, eu era apaixonado no Brasil por Eclipse. Inclusive, eu era um dos carros que eu mais gostava de jogar no Need for Speed Underground. Olha só. O carrinho aqui tá maleixo, mas se você gosta de reformar, de você mesmo botar a mão e fazer um negócio. Quem sabe você consegue recondicionar um carro desse e botar de volta no uso, né? Sei lá. Mas aí, ó. Rodinha. Interior dele. Esse aqui foi batido, né? Como vocês podem ver ali. Airbag tá estourado e tal. A frente dele não danificou tanto, eu acho. Mas é um carro diferente também. E Anderson, o que é esses pneus e esses aros aí soltos pelo chão? É pra facilitar pra quem quer comprar o pneu e o aro e encontrar mais fácil? Não, gente. Isso aí é pra poder usar como suporte pros carros. Olha só. Todos os carros aqui, eles ficam com esse jeito que isso aí, ó. Dois pneus segurando a parte da frente, que é onde tem o motor, ou a parte de trás, se o motor estiver atrás. E mais um pra dar o equilíbrio, né? Então, até é bom deixar claro aí. Se você for vir um dia comprar alguma peça aqui, muito cuidado. Isso aí pra deslizar e cair em cima de você. Dois toques. Não sei como funciona a questão de seguro, tá, gente? Se acontecer isso... Sei lá. Doideira. Tá muito calor aqui. E muitos que vêm aqui, gente, compram pra revender na internet. Por exemplo, eu tô aqui do lado de um Civic, ó. Um Civic. E ele tá com o farol intacto. Olha só. Limpinho. Fica zero. E aí? Completo. Com luz e tudo. Se você for comprar na Amazon ou no Ebay, completinho como tá aqui, você vai pagar mais de 300 dólares, sendo que seja original, tá? Mas se você for pegar no mercado paralelo, compra, sei lá, 150. Só que aqui você compra esse original aqui, que tá inteiro, só falta limpar, por em torno de 70 dólares. E Anderson, que coisa verde é esse na tua mão? Esse aqui é um carimbinho que eles dão na mão da gente quando a gente tá entrando ali, pra poder entrar e sair no dia de hoje. Então isso aí é só por questão mesmo de controle deles. Olha só, mais um Mitsubishi aqui. Olha só o motor. 3.0 V6 Turbo, tá, gente? 3.0 V6 Turbo. É doideira. Pra quem gosta de mexer e fuçar, pode super tornar um carro, né? Com facilidade. Aqui, ó. Olha só. Turbo ainda. Detonaram isso aqui, coitado. E se eu quiser chegar e tirar um motor, tem como, Anderson? Tem sim, gente. Eles até têm essas máquinas aqui pra alugar, ó. Olha só. É isso que você arranca o motor do local. E coloca no carro que você quiser. Aí você tem que pagar o aluguel desse bagulhinho ali, ó. E eu tava caminhando aqui pensando, será que tem ferro velho desse estilo aqui no Brasil? Se você sabe de algum, comenta aqui embaixo e fala se funciona da mesma forma como é aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Eu tô olhando aqui, galera. Tem muito carro, assim, pra quem gosta de reformar, transformar o carro que era de um tipo em outro, fazer uma mudança de motor, sei lá. É muito massa aqui. Eu tô caminhando, mas o problema maior que tá sendo é que é muito grande, como estão vendo aí. E é calor pra caramba. Hoje, pelo menos, tá calor. Eu acho que daqui a alguns dias vai passar esse calor, que a gente já tá no outono agora. E assim que passar esse calor mesmo, vai dar uma aliviada e fica até mais tranquilo pra poder gravar aqui. Ó, mais treco aqui de pendurar o motor, ó. Calor. Caraca, gente, agora eu quero ver quem sabe que carro é esse, sem eu falar qual é. Eu quero que você comente agora aí que carro é esse. É um clássico aí. Depois que você comentar, comentou? Beleza, agora eu digo que carro é esse. Gente, isso aqui é um Lancer. Eu já joguei muito com esse carro. Um Need for Speed também. Olha só. Banco personalizado e tal. Um Lancer, galera. Era um dos carros mais gostosos de dirigir. Um Need for Speed. Olha só. Lancer. E aí? O que vocês acham? Olha só. Os carros antigão também. E olha o que eu vi ali atrás, gente. Um Fiesta. Aí, ó. Fiesta. Fiesta hatch. SS, que é um dos mais completinhos. Porta inteira. Para-choque traseiro. Tudo inteirinho aqui, ó. Galera, chega, compra a peça e leva pra casa. Esse aqui bateu, ó. Estourou geral. Aí, ó. Levaram já o volante, ó. Pisca. Tudo que você pode chegar aqui e comprar. Essas peças aqui é tudo separado. E esse aqui era o SS. Então ele tinha botãozinho de start já aqui, ó. Que doideira. Bancos inteiros também. Olha só. Tchau pro Fiestinha, né? E mais um clássico, galera. Olha só. Ford Mustang. Olha aí. Motorzão, galera. Motorzão legal. Amarelos. Amarelos estão fazendo a festa hoje aqui. E aí, é claro que é a versão mais antiga, né? E tá muito quente. E aí, Mustang 2004. Aqui, ó. Ele tem mais informações. Tem o V-Number do carro e tudo. V-Number é o chassis do carro, tá? Pra quem for perguntar o que é V-Number. Tem Mustangão. E mais um carro comercializado no Brasil, ó. Ford Focus, gente. Ford Focus, será que tá inteiro? Aí, ó. Por dentro. Até que tá inteirinho, ó. Só ficar na casa dos bancos já, né? E olha isso aqui, gente. Que dó. Meu Deus do céu. Que dó. Um Ford Taurus. Esse carro aqui é monstro. Quem gosta do Fusion não sabe que carro esse aqui é, ó. Fusion é um brinquedo, né? Esse carro aqui. Ainda mais a versão Lyme. Aqui, aqui. Lyme. E essa versão é a mais completa. E esse carro aqui é um sonho, gente. Muito gostoso. Olha aí. Carraço, gente. Carraço mesmo. Olha pra quem curte aro. Seguinte. Roda 22, galera. Só que tá faltando as outras. Tem só uma nesse carro aqui. Talvez esteja espalhado em algum local aí. Mas aqui, ó. Motorzão. V8. Nesse Dodge Charger. E a Chrysler 300. Mais Chrysler 300 aqui. Tem vários outros carrinhos aqui legais. Muitos pequenininhos aí também. Misturado. Uma bagunça. Só que dó, gente. Deve ter sido perca total. E a seguradora deve ter coberto. Mas que é um Malibu, gente. Carrão, gente. Malibu. Uma máquina. É. Bateram. Deu PT. Porque estourou os airbags. E olha aí. Que dó. Carro zerinho. Painel zero, gente. Olha aí. O dashboard. Que é a telinha aqui, ó. Provavelmente tudo funcionando bonitinho. É a máquina. Com teto solar. Nossa. Que dó. Ah, e só falando sobre aquela parte que eu falei ali do pneu. Dos carros que estão em cima assim. Eles colocam em cima desses aros. Porque facilita para a pessoa que quer chegar aqui comprar o aro e a roda, por exemplo. Você só chega com suas ferramentas e tira com facilidade. Não tem que estar levantando um macaco nem nada. Por isso que tem esses pneus e essas rodas embaixo do carro. Assim para dar uma estabilizada. Como vocês estão vendo ali, ó. Ele fica levantado. Então facilita. Olha só isso. A lágrima chega a correr, gente. Um Camaro 2014. Olha aí. A traseira dele está intacta. Só que em compensação, a frente detonou geral. O cara bateu e deu perca total pela seguradora. Até está ali em cima as informações do seguro do cara e tal. Mas aí, ó. Camaro com rodão e tudo. Detonou bonito. Olha aí. Olha as rodas. Detonou geral. Que pena, gente. Era uma vez um Camaro. Olha só, pessoal. Eu queria até poder mostrar para vocês ali do outro lado. Que lá é onde eles amassam os carros. Só que não estão amassando nenhum carro ali agora. E eles estão trabalhando aqui. Então eles não deixam ficar circulando. Aqui tem até motos assim também, ó. E aqui também é claro que tem uns carrinhos que andam. Por exemplo, ali, ó. Só que não sei como funciona a questão de venda deles. Aí, a motinha depenaram toda. Levaram motor, levaram tudo. Nossa. Aqui desse lado tem várias caminhonetes. Olha só. Grand Cherokee. Tem F-150 para lá. Expedition. E aqui também tem uns carros mais novos, gente. Tem que só caminhar bastante. Só que embaixo desse sol que está aqui agora. Está muito quente. Olha o tamanho do pátio. Gigante aqui. E aqueles que foram perguntando. Anderson, tem como comprar um carro desse. Arrumar e começar a andar com ele de volta? Depende. O carro não vale a pena, tá, gente. Depende. O carro... Você vale mais a pena comprar um semi-novo. Ou um já andando. Do que comprar um mais antiguinho desse. E querer arrumar. Olha, até blazer, gente. Curte só. Está aí. Uma blazer. Daquele estilo que é vendido no Brasil mesmo. Que era, né? Ainda deve ter algumas rodando por aí. Então tem muito tipo de carro. E se você quiser comprar um carro como esse. Recuperar e botar a andar. Daí depende do estado onde você está. Tem que passar por algumas inspeções e tal. Vistorias. E o carro ele vai ficar salvo no papel dele. No title. Que é uma chamada aqui. Informação que o carro foi recuperado de lixo. Literalmente. Ele nunca vai ter um bom valor. Somente para quebrar galho. Então vale mais a pena para você comprar as peças. E arrumar o carro que você já tem aqui nos Estados Unidos. Olha, tem Cadillac. Tem uns carros legais aqui. Então é isso aí, pessoal. Está muito calor. Se vocês quiserem mais vídeos aqui. É só comentar o que vocês querem. E eu venho aqui e tento mostrar para vocês. Assim como eu falei. Convido o Rodrigo. Venho, né? O Fernando. Venho aqui e faz uma coisa diferente para vocês. Está certo? Então não esqueça. Se gostou desse vídeo. E viu que eu suei pra caramba. E estou suando aqui. Desmanchando. Deixa o seu like. Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito. Valeu!